E agora, ali, pensa o parabéns. Vamos ver a uma riva, mas, segura. Basta chegando a ver a morte. Vrbas 29. april subotar 3h depois da pôdne é um pouco 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 aqui é um pouco 3h irem com 2g 3f uh 4f se Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Evo ga. Evo ga. Evo ga. Uuu, o homem é muito bonito. Vou dar uma foto. Eu estou com 40 centímetros, é muito bonito, pode ver se na câmera, mas é muito bonito. Vamos lá para o pôs. Veja o vrbas. Veja o vrbas. Veja o malu. Vamos lá para o vrbas. Vida para o vrbas. Veja o malu. Vistro, gente! Vamos lá para o pecado. Um lá para o vrbas. Depois de ir para o vrbas, Estou um bolevo, com um cliente de manhã, de manhã me informou o vídeo para ver como é o streamer. Tudo bem, o bateria é abençada, bem, sonido, voda. Vítro, eu estou muito bem, com o homem, que eu falei, eu vou seguir. Então, eu te amo! Eu te amo! Eu te amo! Até mais! E até mais!